MÚSICA MÚSICA Pode adorar, eu acredito que Deus vai começar a pegar a crente lá embaixo lá ó, Jesus começa a pegar lá embaixo lá ó, começa a pegar lá embaixo lá ó, Deus vai te tocar e vai te pegar aí hoje. MÚSICA O homem da mão furada, irmão, que devolveu a minha feurina, o diabo que ele roubou de você, ele vai te dar de volta. Já tentaram de tudo pra me fazer parar, já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Me jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar meu sonho, o sonho que um dia eu sonhei pra mim. MÚSICA 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 Até pensou que nós tinha desistido E espalhou pra todo mundo Que você e eu tinha morrido Mas para a vergonha dele Olha o Betinho aqui Abacanará, Viannavassevia Xeveca, Andaraço Já tentaram de tudo Pra me fazer parar Pode adorar, pode adorar, pode adorar ele Glória a Deus Eu sempre orava a Jesus Traz o Betinho de volta E Jesus trouxe o Betinho de volta Quando começou essa vigília o Betinho Sempre vinha aqui Quando era bem pequena a vigília Ele subia ali pelo trilho E vinha adorar a Deus Mas ele ficou um pouco distante Mas a gente sempre orava Jesus traz o Betinho de volta Jesus trouxe ele de volta Amém? Glória a Jesus Nós vamos apresentar Nosso bom pastor Marcos Santana Ais a cleana a Deus O que é a carinha Que é a carinha de volta E a carena A vergonha de volta